gente hoje eu tô hoje vai ser um vídeo totalmente diferente Olha, olha os cantos desse canário Depois eu vou falar porque é diferente Eu tô aqui no saquinho também Com dona Edleuza Oi Edleuza, ó gente, tô aqui com ela Oi, eu tava um pouco subidinha, mas estou aqui, ó Olha, é, eu vou mostrar aqui o canário Olha aqui Muito de passarinho tem aqui, ó Gente, ali, ó O canto do canário Edleuza, ela tá, eles estão ali, ó Deixa eu ver se eu vejo, consigo pegar ele pra mostrar o povo Você soltou, foi? Olha lá, voou, voou, voou tudo, olha lá Voaram, gente Voaram É aqueles que você falou que são os boi? É, meus boi, galera Gente Gente É, vamos, vamos Edleuza Eu não tinha apresentado a você não, galera Mas eu acabei de comprar esse vídeo daqui da frente Ó, ali fica a pista, né? É Ali fica a pista Gente Olha, aqui é pra vir pra casa de Edleuza, gente Eu vou lá, a gente vai mostrar Ó Como aqui é o lugar da casa dela Ele tá filmando meus boi, eu vou ficar com medo É Oi Oi, galera Galeria, eu moro aqui Então A gente vai ali, eu vou mostrar um negócio pra vocês ali Viu? Vou mostrar um negócio pra vocês Vou aqui acompanhar ela Me esperem, mulher Ei Me esperem Beleuza, me esperem Tô filmando pra outra câmera Bora Aí, galera Ó, gente Tá vendo como é que... Aqui, nós vamos mostrar um negócio pra vocês Será que a galera tá se empolgando de mim? Tá Gente, deixa eu fazer um comentário Manda um abraço aí das pessoas que você lembra o nome Tá mandando? Um abraço pra minha santo Um abraço pra minha xaraia de Leuza Um abraço pra... Qual foi o rapaz? Virgínia Abinho 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 Tava saudade de vocês, galera Pai, vocês moram aqui, aí Sério? Xuxa Xuxa também Porque eu não lembro o nome da Xuxa, não Porque tá tudo salvadinho, galera No... No caderno Deixa eu ver o nome do outro É... 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 Coelho É... O filho de coelho Coelho É... O Êndio É... O Êndio É... Cleito Cleito Um abraço aí pra essa galera Sabe que você teve saudade de mim? E hoje eu não tô bom, não, viu? Galera Hoje nós fizemos uma feijoada Ó... Tão gritando lá Tão gritando lá Lá na sua casa É... Com saudade da dona Nós fizemos uma feijoada Não, é de Leuza Pelo amor de Deus Não conhece essa feijoada, não Não, gente Pelo amor de Deus Não vou nem comentar Pegou fogo na cozinha Rapaz, ali foi Ela foi fazer o café Aí eu fui colocar o meu café no copo E não vi que o fogo tava aceso Aí coloquei o pano Em cima do fogo Pegou fogo E a feijoada aí Sai daquele jeito Ó... Nós vamos mostrar pra vocês um negócio aqui Surpresa É... Vamos andar mais rápido Surpresa Nós viemos hoje... Eles vêm fazendo vídeo andando Vai ficar assim... Não, é pra você ver onde é o caminho da casa dela Totalmente diferente Ó, gente Aqui é sossegado Gente Casas... Tem quando é escrito três casas Lá na igreja É... A minha, a de minha mãe E a de minha Mas tem mais casas de pessoal lá pro fundo E pra frente Eu vou mostrar o negócio a vocês ali Aqui é tudo meu território Mas nem eu aqui no território Chegou aqui André É a casa de Adileuza Tô liberado Dá meu nome pra mim Gente, eu vou dar uma paradinha no vídeo O vídeo não ficar muito longo E eu vou mostrar pra onde é que nós vai, viu Não pula o vídeo Fica aí até o final Vocês vão ver Quando a gente passa por aqui É isso aí, galera Não pula o vídeo Fica aí até o final Gente Isso gosta de fazer pose, viu É E aí, galera Vocês moram aqui, hein Galera Tá fazendo falta Tá enjoado, chato Faz sua salta Faz salta, né, então Valeu, galera Valeu Você vai ver o que o vídeo Vamos fazer agora Valeu, valeu Valeu Galera, aqui, ó Poxa, isso aqui é o quê? Ah, tá Ó, gente Ó, aqui é o caminho Que vai pra cadeia de Adileuza Repara, viu Olha lá a casa dela Passa por aqui Cadê ela? Olha onde ela já tá Ó Soscando passarinho, gente Bonito Eu Eu Pessoalmente Eu acho lindo Isso aqui da natureza Olha onde ela tá lá Tá lá conversando só Nem me esperou Vamos descer aqui Eu gosto de mostrar com detalhe Gente, aqui Aqui Tem o quê? Um minante? Eu vou descer Eu vou aí na estante Peraí, viu Deixa eu mostrar aqui Pro meu povo O pessoal gosta De ver tudo com detalhe Aqui é um rio Ou é um riacho? Um riacho Aqui são as pedras Que construiu a ponte Ó Ia pro colégio de pé? É É Aqui é fundo Vai pra ali Pra pedra, Adileuza Vai mais pra lá Vem pra cá Eu quero te ver Vem mais Pra pedra aqui Vai pra não cair, viu Consegue vir? Vai cair Não, não vai não Cuidado Então volte Cuidado, poxa Se cair na água Sabe nadar? Então pule Pule dentro Tá mais Deixa eu ver Peraí Ui Ui Ei Ei galera Olha como é lindo Minha cidade Vira pra cá Adileuza Ei Vira pra cá Olha Ó Ó Olha o celular Pra você não derrubar Não Ó gente É de madeira ali Passar carro aqui não, né? Passar o que? Carro aí Aqui por dentro Por cima da ponte Não, né? Não vou mesmo Entrar aí dentro E por que você veio? Não vou entrar aí dentro não Deus é mais Vou, não vou o que? Galera Galera Aqui tá Olha Ai gente Dá pra vocês ver aí Olha lá Ó Ô negão Olha pra ver Tem um minhão Vamos ver se vocês acham Não sei como não Negão Tá Água já invadiu Ah é? Eu vou Eu vou aí Viu? Eu vou aí Eu tô indo aí Ó Ó Galera Ó Que Que fruta Deixa no comentário aí Que sabe que fruta é essa, gente Deixa no comentário Aqui, ó Parecendo um feijão E aqui não é feijão não, Dodian Aqui deve ser alguma baga aí Doida, não sei Ah tá Vamos lá Aqui outra, aqui outra Galera Ei, é cheio dessas bagas Olha 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 o buraco, gente Empurrar o pé aqui dentro É beleza ou não? É podre É, Negão Ó Você tem que ir Pelo encerrasto aí, ó É podre Meu Deus Aqui, ó Ó É por isso que eu queria Se você entrasse aqui Mais no meio Pra você gravar embaixo Pra você ver as condições Pra ir embora Gente, é podre Sem você olhar direito Pra ir embora Não Eita, eu passo por aqui De moto É um perigo Você tem que passar Pra esse meio aí Gente, olha pra ponta Olha O Daniel É cacho de chuva, Negão Hã? É cacho de chuva Se pegar, minha filhinha O seu tio Negão Depois eu vou matar lá em cima Que eu vou ver Mais a menina Da entrada Não, ela é longe É de leuza É de leuza, é longe Olha, ela é aquele lá Pronto, gente Pra cá de é de leuza Não vou lá não É longe de é de leuza Vou ficar devendo Olha Vocês vão chegar lá Naquelas casas lá No final do calçamento Qual o nome dali? Tá perinha Aí entra Saiu do calçamento Tá perinha É só entrar aqui É só entrar aqui Não, é de leuza Tem uma casagem bonita Pra você mostrar Tem não Aqui, tem É sério Se não já tiraram Foi já maluco Não, vamos fazer um vídeo Depois com o Lá O vídeo vai ficar longo Galerinha, onde estão? Peraí que eu tô com medo Aqui, não vou mentir Negão, cuida Eu não piso em meio, não Cadê o pau? Vai sempre pisando Nessa reta Você pisar Nesse no meio Olha aí o espaço que tem Você cai dentro Assim, olha Se liga no espaço Que tem Eu tô vendo Eu tô pisando Eu tô pisando aqui É mesmo, olha É um espaço Se liga aí Ah, mas por que Não consente aqui, né De leuza? Não é de leuza? Olha, vou mostrar aqui um pouquinho Olha, gente E pra sair daqui, né É? E eu juro que dá medo Galera, dá medo Olha, galera Dá medo, dá medo Dá medo mesmo, ó Olha Eita, meu Deus Não, juro Desce, galera Deixa eu falar um negócio Pra vocês, ó Que segurança tem aqui, ó Tá vendo a tábua? É solta E o pior não é isso Que você tem que se ligar Onde você pisa Quando você passar Você tem que pisar Nesses pão no meio, hein É Porque se você pisar Numa tábua dessa no meio É pra você cair, ó Assim, o pé O buraco Peraí, vamos Peraí, eu vou aqui Peraí, vamos Deixa eu tirar a sandália, né Rapaz, aqui tá escorregando Peraí, velho Deixa eu tirar a sandália Olha, galera Uai Ah Eu tô fazendo Você tem que saber Onde você pisa Se você vacilar Você desce Meu Deus Infelimento pessoal Essa é a realidade Daquilo, essa porra Meu Deus Gente, ó Repare É mesmo Ó, ó Gente, ó Eu ia caindo Sabe por quê? Ó Ó, tá vendo Não é, velho É o poder público Que não olha, né Amaguei meu dedo, ó Ó o sangue saindo Ai Peraí, beleza Segura um pouquinho aí, viu Que eu vou aqui, viu Peraí, viu Peraí, eu vou aqui Mas aqui tem marinho Menino Gente Aqui, deixa eu Eu vou virar a cama Pra cá, viu Ó Eu tô Eu tô Eu tô aqui, ó Deixa eu olhar assim Eu vou descer Até um pouco É de Leuza É de Leuza É de Leuza Vem pra cá Senta aqui Consegue vir Aí Vou sentar aí Meu Deus Por onde você passou Aqui, né Cuidado Olha Deixa a sandália Deixa a sandália Aquele lugar, negão É melhor de pisar Galera Aqui tá precário mesmo Eita, mão do céu Me dá mão, me dá mão Negão Me dá mão Calma, calma Por onde você passou aqui Me dá bem da mão Deixa eu abrir A perna aqui Galera, tá precário Venha, senta aqui Negão seja o lateral Já, já Se tem chuva Segure Gente, nós estamos Olha a fundura que nós estamos Parece que não deve derrubar, não Pera ainda Segure Sente 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 Eu tô me temendo, galera Que doideira nossa Oi, galera Oi Meu Deus A adrenalina aqui É de acelerar o coração, galera Não faz isso, veja a galera Oi, gente Não é brincadeira Oi Onde estamos? Oi Onde nós estamos É altura Negão Cuidado Tivemos maribona E o abeia Viu Aqui tem direto Batandas pra correr daqui, galera Eu suei Passou a mesma Rapaz Deve viver, gente Olha aqui Aqui é um lugar Coisa, galera Aqui nós não tem como descer lá pra baixo Pra fumar em baixo Se você descer lá embaixo Olha pra cima Você não tem coragem de pisar em cima Interessante Tem que ter duas opções Olha o bico da pedra Não vou descer não Não vou descer não Tá cometer Negão Vou ficar só assim um pouquinho Olha lá Gente, olha lá embaixo Você olha bem Olha aí, olha aí Olha aí Espera aí Eu vou parar o vídeo Que eu vou Até uma criança Negão Vim pra cá Perigoso, né Não pisa aí no meio não Rapaz Olha, gente Pior que é mesmo Criança aqui é um perigo terrível Tem que ir a mãe, né Olha o espaço Galera Aí vocês vão e me perguntam Por que vira pra cá Não, cheio pro lado de lá É Vou ficar aqui Vou ficar aqui, viu E vamos falar Não tem cabimento É, é, é muito fofo Então o poder Perigo como é isso Espera aí Galera Aí vocês me perguntam Por que você foi fazer Esse vídeo aí Gente A gente vai fazer Esse vídeo aqui Pra legal O poder público Que aqui passa a criança Aqui passa a mãe de família Passa todo mundo Tem morador ali Como é de Leusa A família dela E isso Depende desse caminho Depende desse caminho É por isso que a gente veio Estão fazendo aqui Uma crítica Mais uma crítica Pro bem das pessoas Né, de Leusa Verdade Pra gente ver gravar Esse vídeo aqui, gente É, gente Vamos, vamos Olha Compartilha esse vídeo O máximo que vocês puderem Aí, gente Ou então deixa os comentários De vocês Se, ó Pra aqui, ó É, deixa os comentários Galera É, gente No século 21 2020 Enquanto estão 2022, né 2022 Não é pra estar acontecendo Isso não, gente E aqui, galera Só tá assim Mais ajeitadinho Assim Essas tá Porque os pessoal Tá botando Aí os pessoal Colocam É, os pessoal Que tem Aqui Como um palquinho Que outras pessoas Aqui Que sempre vem Botam na tábua Por isso, gente Por isso que a gente Vem fazer esse vídeo Aqui, entendeu, gente? A gente veio fazer Pra mostrar Que também é bonito A natureza É linda Mas quando o homem Bota a mão Que modifica Cuidado 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 Ó, gente Aqui o Arapuca Tá vendo, ó Aqui o Arapuca Então Então valeu, valeu Galera Deixa o comentário aí Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu, valeu Tchau, tchau